Duas mulheres, duas histórias incríveis, um encontro extraordinário. Estas duas mulheres, vindas de mundos completamente diferentes, trouxeram consigo histórias de vida que inspiram e emocionam. O mundo assistiu com admiração quando Gioti Amj, a mulher mais baixa do mundo, conheceu Rumeiza Gelji, a mulher mais alta do mundo, em Londres. Este encontro não foi apenas um evento, mas um marco na celebração da diversidade humana. Foi um encontro de extremos, um testemunho da incrível diversidade da experiência humana. A diferença de altura entre elas é impressionante, mas o que realmente se destacou foi a conexão genuína que compartilharam. Gioti, um dínamo de bolso da Índia, e Rumeiza, um farol imponente da Turquia, uniram-se para celebrar o Dia dos Recordes Mundiais do Guinness. Este dia é dedicado a reconhecer feitos extraordinários e a celebrar a diversidade em todas as suas formas. Às suas alturas, um contraste gritante, não conseguiram ofuscar a alegria e a camaradagem partilhadas do dia. Elas riram, caminharam juntas e aproveitaram cada momento, mostrando ao mundo que a verdadeira conexão vai além das aparências. A imagem delas juntas, com Gioti mal chegando ao joelho de Rumeiza, foi mais do que uma oportunidade para fotos. Foi uma celebração da diversidade e da aceitação. Um lembrete de que cada pessoa é única e especial à sua maneira. Foi um poderoso símbolo de união. Um lembrete de que as nossas diferenças são o que tornam o mundo tão fascinante. Este encontro extraordinário entre Gioti e Rumeiza mostrou que, independentemente das nossas diferenças, podemos encontrar pontos em comum e celebrar a humanidade que compartilhamos. Gioti Amje, de Nagpur, Índia, detém o recorde de mulher mais baixa do mundo. Com uma altura de 62,8 centímetros, a baixa estatura de Gioti, nunca limitou os seus grandes sonhos. Diagnosticada com acondroplasia, uma doença óssea, Gioti, sabia desde tenra idade que era diferente. Mas diferente para Gioti, tornou-se sinônimo de extraordinário. Ela abraçou a sua singularidade. Usando-a como uma plataforma para inspirar outros. Gioti tornou-se um nome familiar na Índia, aparecendo em programas de TV populares e até conseguindo um papel na série American Horror Story. A sua energia contagiante e espírito positivo ressoaram em milhões. Gioti provou que o que lhe faltava em altura compensava em confiança, carisma e determinação inabalável. Rumeza Gioti, da Turquia, detém o título de mulher mais alta do mundo. Com uns impressionantes 2 metros e 15,16 centímetros, a altura de Rumeza é resultado da síndrome de Weaver, uma doença genética rara. Enquanto crescia, Rumeza enfrentou desafios físicos e olhares da sociedade. A mobilidade era restrita e as tarefas cotidianas exigiam soluções criativas. Mas Rumeza recusou-se a ser definida pela sua condição. Ela tornou-se uma defensora de outras pessoas com doenças raras, usando a sua plataforma para aumentar a consciencialização e promover a inclusão. A sua mensagem é simples. Todos merecem sentir-se vistos, ouvidos e valorizados, independentemente dos seus atributos físicos. Sessão 4 Londres, chama por elas. Um dia memorável. Londres, uma cidade rica em história e cultura, estava prestes a testemunhar um evento verdadeiramente único. Londres preparou o palco para este encontro histórico. As ruas estavam cheias de vida, com pessoas ansiosas para ver algo extraordinário. Giotti e Rumeza, ambas detentoras de recordes mundiais do Guinness, estavam na cidade para a celebração anual do extraordinário. Giotti, a mulher mais baixa do mundo, e Rumeza, a mulher mais alta do mundo. Estavam prestes a se encontrar pela primeira vez. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto as duas mulheres se encontravam. O público estava em êxtase, aguardando ansiosamente o momento em que essas duas figuras icônicas se veriam frente a frente. Os sorrisos alargaram-se, as mãos foram dadas, e um tradutor facilitou a sua conversa. A barreira linguística não foi um obstáculo para a conexão genuína que se formou entre elas. Giotti, conhecida pela sua natureza brincalhona, chegou mesmo a subir a uma cadeira para ver Rumeza melhor. Este gesto espontâneo trouxe risos e quebrou qualquer formalidade que pudesse existir. A sala irrompeu em gargalhadas. A leveza do momento criou uma atmosfera de camaradagem e alegria. Foi um momento descontraído que sublinhou a alegria da ligação, transcendendo as diferenças físicas. A celebração não era apenas sobre seus recordes, mas sobre a humanidade compartilhada. Elas trocaram histórias, maravilhando-se com as jornadas uma da outra e partilhando os desafios e triunfos comuns de serem detentoras de recordes. A conversa fluiu naturalmente, revelando a profundidade de suas experiências e a força de suas personalidades. Foi um dia que ficará para sempre gravado na memória de todos os presentes. Secção 5 – Quebrando barreiras, construindo pontes O significado do seu encontro estendeu-se muito além das oportunidades fotográficas e das manchetes. Este encontro foi um marco, um momento de celebração da diversidade e da aceitação. Simbolizou a quebra de barreiras e a construção de pontes de entendimento. Foi um testemunho de como a humanidade pode se unir, independentemente das diferenças físicas. Desafiou as noções preconcebidas de beleza e capacidade. Mostrou ao mundo que a verdadeira beleza reside na diversidade e na aceitação de si mesmo. Diote e Rumeisa, embora mundos à parte e em altura, encontraram terreno comum nas suas experiências partilhadas. Elas se conectaram através de suas histórias de vida, suas lutas e suas vitórias. Elas compreenderam o sentimento de serem diferentes, os olhares e os sussurros. A necessidade constante de adaptar o mundo às suas necessidades únicas. Elas se tornaram símbolos de força e perseverança, mas também partilharam um espírito de resiliência, uma determinação inabalável em viver a vida nos seus próprios termos. Elas inspiraram muitos a seguir seus passos e a nunca desistir. Elas provaram que as limitações são muitas vezes autoimpostas e que a verdadeira força reside em abraçar a individualidade. Através de suas ações e palavras, mostraram que cada pessoa tem o poder de fazer a diferença no mundo. Este encontro não foi apenas um evento, mas um movimento. Um movimento que encoraja a inclusão, a aceitação e a celebração das diferenças. Diote e Rumeisa, juntas, mostraram que quando quebramos barreiras, construímos pontes que nos unem a todos. Secção 6 Paixões Partilhadas Estilos Únicos Apesar das suas alturas contrastantes, Diote e Rumeisa descobriram paixões partilhadas. Ambas têm um grande interesse por moda e gostam de se expressar através do seu estilo pessoal. Giote, com seu sorriso contagiante e personalidade borbulhante, gravita em torno de cores vivas e padrões arrojados. Ela adora experimentar visuais diferentes, provando que a moda é uma forma de autoexpressão que transcende o tamanho. Rumeisa, com a sua elegância discreta e comportamento ponderado, prefere silhuetas mais clássicas e tons suaves. Ela compreende o poder de vestir-se para o seu tipo de corpo, escolhendo peças que acentuam a sua altura e graça. Sessão 7 O Mundo Presta Atenção O mundo reparou neste encontro extraordinário. Órgãos de comunicação social em todo o mundo partilharam a sua história. As redes sociais fervilharam com as suas imagens, e as pessoas ficaram cativadas pela sua ligação única, Giotti e Rumeisa, tornaram-se embaixadoras improváveis da diversidade e inclusão. A sua mensagem ressoou em pessoas de todas as esferas da vida, lembrando-nos de que as nossas diferenças, são o que tornam o mundo tão rico e vibrante. O seu encontro, desencadeou conversas sobre imagem corporal, representação, e a importância de celebrar, o que torna cada um de nós único. Desafiou as normas sociais, e encorajou as pessoas a olharem além das aparências